Bom dia, boa tarde Boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal E hoje vou falar em se vale a pena ou não jogar War Commander Rogue Assault O jogo de guerra para Android e iOS para smartphones Mas antes de mais nada, se você não for inscrito, se você tiver vendo esse vídeo para outro site E gostou dos meus vídeos aí, vai lá no youtube.com.br E também no facebook.com.br Dê um curtir e se inscreva no canal Você pode entrar lá e verificar meu twitter e meu instagram e me seguir aí nessas redes sociais Bom galerinha, esse jogo aqui eu acabei jogando ele por mais ou menos 3 semanas E eu acabei percebendo que ele tem uma temática muito muito parecida com o próprio Clash of Clans Só que uma versão de guerra E tem algumas vantagens e desvantagens que eu vou estar falando aí no decorrer do vídeo O jogo foi lançado ali no final de 2016 pela KXA Ou KXA, tá? Que é a desenvolvedora deles Tem como temática aí, como eu já falei, a guerra Principalmente a guerra contra o terrorismo Que seria a questão de você fazer as campanhas aí Quanto Yusuf ao Baghdad, certo? O jogo ele é bem dinâmico e bem intuitivo Você tem que montar sua base, fazer os upgrades e detonar geral Tem como alguns recursos ali, o metal, o petróleo e também capacidade ali de energia E também é claro, não podia faltar o ouro Que significa o cacher do jogo, tá? Como todo bom jogo, uma vale tem que ter um jeito de se manter, né? Certo? O diferencial dele assim, é que você monta uma base de guerra bem limitada Com várias entradas e poucos muros Também pra você conseguir recursos, você vai montar ali usinas de petróleo Cilos para guardar recursos e afins O game ele segue uma premissa bem parecida com o Clash of Clans Porque você simplesmente tem um exército E você manda atacar outras pessoas, outras bases, certo? Só que o grande diferencial assim dele pro Clash of Clans Porque ele é bem parecido, só muda a temática Aqui no Clash of Clans você tem gigantes, goblins Algo voltado mais pro medieval E no War Commander você tem algo voltado mais à guerra, certo? E como é que funciona essa guerra? Você não tem tempo quando você vai lutar com outro inimigo seu Você simplesmente pode analisar a base Você pode ver as defesas Quais são o nível das suas defesas Aonde tem o alcance das suas defesas Por qual lado vale mais a pena você invadir Quanto de recompensa você vai ganhar Fica no cantinho aqui direito superior E você pode avançar e pode ficar 2 minutos na mesma tela 3 minutos na mesma tela Também tem o level do inimigo e o nome do inimigo Assim você consegue farmar com sua tropa pré-definida E o melhor de tudo é que você acaba não perdendo essas tropas Quando elas são atacadas Você simplesmente consegue reparar elas Por nada mais nada menos do que petróleo Que é um recurso bem Pra não dizer assim muito limitado Que você só consegue fabricando Ou simplesmente indo em modo campanha O jogo no modo campanha Ele requer simplesmente 20 missões Que quando chega mais ou menos ali no 17 e 18 Já fica bem difícil você conseguir aí Petróleo Ou conseguir finalizar as campanhas As missões contra o terrorismo É bem difícil mesmo Mas antes de você startar qualquer campanha Você simplesmente pode observar o território Pra encontrar qual é a zona melhor Pra entrar aí numa batalha Lembrando que cada ataque você controla Sua tropa individualmente Ou todas as tropas ao mesmo tempo E você pode ativar a inteligência artificial A qualquer momento Certo? Agora os contras Dessa... Simplesmente deste jogo Que o que que acontece Quando eu estava jogando Eu simplesmente assistiria um replay E ele simplesmente Mesmo sem eu ter O... Meu centro de ações Ele simplesmente habilitava a guerra global Ou o território Que seria o mapa aqui no canto Superior direito Então ele também pode colonizar E você pode verificar outras pessoas no jogo Tá? Isso não deveria estar habilitado A não ser que o centro de comando Ou o centro de controle de operações globais Pudesse estar habilitado Sendo assim você pode Além de atacar automaticamente Pelo lado normal ali Que é aquela busca Random né? Aleatória Você simplesmente pode atacar E fazer guerras e PVP E saber onde os seus inimigos estão Certo? Assim também Entrando numa guilda Ou num clã E atacando ou coletando recursos Pelo mapa afora Certo? Isso eu achei bem interessante assim E uma vantagem Só que Pra entrar nesses mapas global Você precisa ser No mínimo level 10 Senão você não consegue Entrar Outro problema também Que deu com referência Ao jogo Um grande bug Pra falar a verdade É que eu estou tendo acesso A conta de outros jogadores Certo? É sério galera Esse jogador aqui Level 9 Eu já tinha mudado O nickname dele Já coloquei aqui Até um negócio Pra ver se ele Simplesmente Se liga E tudo mais Já tinha até Mudado meu e-mail E deslogado Porque minha conta Acaba sendo vinculada Já mandei Também Pro pessoal lá E o suporte Simplesmente Falou que está arrumando Que isso é um problema Que acontece muito Com referência Ao jogo E está Como que eu posso explicar Num emaranhado Então assim O suporte é bom Só que o jogo Deixou a desejar Nessa pena Tá? Agora assim O que eu posso dar de nota Pra explicar pra vocês Assim O jogo visualmente No celular Ele é muito bonito Então de 1 a 10 Assim Eu daria 7 Pra questão visual Do jogo Ele é muito legal Ele é muito bonito Mesmo Então vale Tipo Muito a pena Pra questão visual Como você compara O jogo Com o Clash of Clans E você pode Tratar Cada tropa Individual Mandando as tropas Que são Tropas tankers Na frente E as tropas Que tem dano Atrás Cara Isso é realmente Revolucionário Eu gostaria muito Que o Clash of Clans Entendesse isso Porque você pode Fazer o caminho E pode mandar A tropa dar volta No muro Por exemplo Coisa que Na Clash africana Isso fica muito limitado Né E você consegue Também Recursos Além de você Produzir O que já tem Dentro do próprio Clash of Clans Você não perde Você não perde as tropas Quando você ataca Você pode atacar Ela 3 4 vezes Até elas serem Destruídas Ou seja Elas simplesmente Não somem Dentro do jogo Isso eu achei Muito Muito legal Cara Muito sensacional Certo Mas o jogo Acabou deixando a desejar Por causa desse bug Então Nessa questão De jogabilidade Galera Eu vou dar Simplesmente 5 Porque volta e meia E do nada Assim O jogo Simplesmente Acabava fechando No emulador Ou a conexão Caia Não mantendo O replay Ou a continuidade A continuação Assim Do game Na minha Na minha presença Isso significa o que? Que quando você tem No próprio Clash of Clans Quando você tem ali As tropas Simplesmente Caiu sua conexão As tropas Continuam atacando Isso já não acontece Em War Commander Rogue Assault Não acontece Isso eu achei Ser bem Uma falha A questão De dinâmica Do jogo Assim Ele pode ser Um pouco Injoativo Mas Como tem Matemática De guerra Você tem Tanque Você tem Avião Você tem Soldados Então E também Tem Algumas Metralhadoras Isso eu achei Bem legal Bem interessante Também É algo Diferenciado Assim Para não falar A verdade Para vocês É bem Bem Diferente Então Nessa parte Assim É muito Legal E eu daria Assim Por essa questão Essa versatilidade Eu daria Uma nota 7 Porque Depois de um tempo Fica meio repetitivo Você jogar Só com Aquilo de tropa E eles não Atualizarem O game Como eu já parei De jogar Eu não sei Meio que Qual é o pé Que está Nesse sentido O jogo Então Eu não posso Jogar Porque eu não Tenho acesso A minha base Tenho acesso A base De outras Pessoas Isso Acaba sendo Muito Ridículo E muito Ruim Mesmo Tá Com relação Ao áudio O áudio Ele é bem Interessante Até tem Uma parte Cômica Como aquele Gritinho Do Star Wars Lá Isso eu achei Bem interessante Tem algumas Referências Dentro do próprio Game Só que é limitado A questão De guerra Então pro áudio Eu daria uma nota De 1 a 10 Eu daria 5 Tá Pra questão Aí da nota Eu Investi o meu tempo Só que acabei Perdendo a minha base Senão eu estaria Jogando o game Meio que até hoje Porque é um jogo Muito fácil É extremamente Viciante E eu não achei Ele tão Pay to win Assim Tá Ele tem cash Mas eu não achei Ele pay to win Então Se eles recuperassem Minha base Eu estaria jogando Porque ele é um jogo Por turno E você precisa esperar Pra construir as coisas Mas elas constroem Muito rápido Você só precisa Ter recursos E esses recursos Você acaba demorando Pra farmar Mas você simplesmente Consegue ali Eu tenho vários vídeos Aí no meu canal E consegue Em uma hora Você consegue farmar 3, 4 Ou até mesmo 5 bases inimigas O que estaria ótimo Eu já fiquei até 6 horas Jogando esse jogo direto Simplesmente por questão De ficar farmando Atacando Sem parar As outras As outras pessoas Os outros jogadores Então De nota final Juntando aí Eu acho que deu Uma média Mais ou menos De 5 Tá Tirando a parte Da questão Assim Do suporte Eu achei Que eles vão ganhar Um 3 Porque eles ficaram Enrolando Eles ficaram Falar A gente Tava consertando Eles chegaram Recuperaram Minha conta Até então Mas depois O que aconteceu Minha conta Simplesmente volta A cair em conta De outros jogadores E tinha um jogador Que teve acesso E acabou mudando Meu nickname Dentro do jogo Eles acharam E o jogo Acabou sendo Vinculado E acabou Dando problema De novo Então Meio que Não adiantou Nada Eles tendo Arrumado O jogo Mas aí Fica a critério De vocês Eu joguei O tanto Que deu Porém O jogo Tá em Open Beta Eu achei Bem problemático Essa questão E é Diferente Do Clash of Leacons Com essa Temática De guerra As tropas Tem a mesma Coisa Uma tropa Que é Tanker Outra Que serve Para dano Tem tropas Menores E mais rápidas Que só Servem Para farmar Mesmo Tropas Mais caras E mais Baratas Não tem Muita coisa Para você Fazer Futuramente Sua base Fica ali Fechada O ranking E tudo mais Até com Relação A questão Dos recursos Para você Consertar A sua tropa Mas Fica aí Uma nota média Acho que 5 Certo Para vocês Se vocês Precisarem Do suporte Para fazer Alguma coisa Infelizmente Não dá Eu várias Vezes Iniciei Resetei Tentei Entrar na minha Conta Fazendo Vários Negócios Aqui Com Trocando O e-mail Até Do meu Do meu Do meu Emulador Aqui E realmente Não funciona Alguns celulares Pessoal Ele acaba Não funcionando De fato Então isso Seria um Grande problema Então você Pode baixar A APK Dele Pelo site APK Puri Ou APK Mirror Ou procurar No google Sobre A APK Do War Commander Rogue Assault Então Essa Ficou minha Nota Para vocês Se vale Ou não A pena Jogar No momento Que está O jogo Bugado Se eu soubesse Que eu ia perder Minha base Eu não Jogaria Porque foram Duas semanas De jogo Perdido Mas como é um jogo Que você acaba Jogando por tempo Por timing Ou seja Você vai lá Evolui alguma coisa E deixa Farmando E etc E monta O teu layout De base E simplesmente Sai do jogo Não tem nenhum Problema Não tem nenhum Estresse Só que Alguém ter acesso Na minha conta E eu acessar Outras contas Acabou deixando Muito a desejar Com relação Até a questão De segurança Do game Entrando em contato Com o suporte Foi um grande Problema Que aconteceu ali Porque eles Falaram assim Olha Está um emaranhado Aqui A gente não sabe O que aconteceu De fato Com sua conta Mas a gente vai Estar aí Recuperando Eles até recuperaram Mas passou Um tempo depois Dei um prazo De 5 dias Para eles consertarem Eles deveriam Ter consertado Mas não Deu certo Eu acabei Não curtindo isso Acabei não gostando Dessa Dessa resposta Deles E dessa Inutilidade Assim De eles terem Feito com O meu personagem Outra coisa É que quando Você acaba Resetando Ou entrando De um outro Dispositivo Se você não Vinculou uma conta Ou até limpando Ele simplesmente Detecta Entrando por um aparelho Diferenciado Ou pelo e-mail De um aparelho Diferenciado E dá a opção Assim de simplesmente Excluir aquela base Que existe lá E você criar Uma outra base Que realmente É o que acontece Eu sempre acabo Criando outra base E a base anterior Acaba excluindo Mas a pessoa vem E tenta de novo E coloca a foto E tenta vincular E etc Ou seja São duas pessoas Jogando na mesma conta No mesmo banco de dados Eu não sei Por que Isso está acontecendo Não foi medido Dentro Do suporte Certo Mas acabou Ficando muito 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 A desejar Mesmo O jogo Ele tem um pouco De intuição Eu já vi várias bases Noobs E também vi várias Pessoas fortes Então era isso O vídeo de hoje Fica a critério De vocês Se vocês acham Que vocês conseguem Sobreviver A criar uma base Nova Ou se foi culpa Minha Eu ter entrado Em um jogo E simplesmente Ter feito Um jogo Pelo emulador Ao invés De eu simplesmente Ter pego O próprio jogo Jogado só Pelo meu celular Para não bugar O e-mail Porque agora Simplesmente Pode ser que Eu esteja usando Esse Esse emulador E outra pessoa Também Está usando Algum emulador E o que Que acontece Aqui A gente usa Buga o e-mail Buga a conta E a gente fica entrando Em várias e várias E várias contas De outras pessoas Assim como ele Está entrando na minha E eu fico entrando Na conta dele Mas isso seria Um problema Simplesmente Para O pessoal Do suporte Resolver Como eles mesmos Tentaram E já recuperaram Uma vez Agora eles não conseguem Recuperar de novo O porquê Que essa conexão Ocorre Eles recomendaram Não entrar mais No emulador Mas eu quis fazer um teste Entrei no meu celular Entrei no emulador Acho que fiquei 2, 5 minutos Voltei pro celular E já estava bugado Durou pouco tempo O que eu achei Bem absurdo Na verdade Certo Mas é isso Se você gostou Do vídeo Curta Compartilhe Esse vídeo Acho que ficou bem Completo Com a minha experiência Que não Foi uma experiência Muito bacana Assim Muito interessante Aqui do Do work commander Rogue assault Que eu sempre Acabo Entrando Ou a pessoa Acaba entrando Em duas Em duas Contas Né Eu entro Eu entro Numa conta Daí o rapaz Entra na outra E tudo mais A interação Que eu falei Vou jogar um pouquinho Aqui nesse finalzinho Do vídeo Eu posso controlar As tropas Para onde eu quiser Então isso daqui Ficou uma coisa Bem interessante Também posso ativar E desativar A inteligência artificial Aqui na lateral Direita Aí eles param De andar Agora eu ativo E eles simplesmente Vão se movimentando Sozinho Olha lá Só o tanque Tá na inteligência artificial Agora eu quero Desativar e ativar Todo mundo Na inteligência artificial Isso é muito interessante É muito legal Nunca achou que Poderia ter Alguma coisa Assim Futurmente Não sei O áudio Que eu falei Para vocês Quanto ao gritinho Mas é isso Galera Eu vou ficando Por aqui Se você gostou Do vídeo Curta Compartilhe Se inscreve No canal E fui Dicas Críticas E sugestões E temas De algum outro Jogo Podem Deixar na descrição Aí no comentário Tá Simplesmente Comentem E falem Ah Guido Eu quero que Tenta jogar Esse jogo Aqui De mobile Eu achei legal Se for Meio que Nessa temática Estratégica Eu posso até Verificar E fazer uma análise Assim Jogar Um ou dois dias Pegar um final de semana O pá Para ver O que acontece Aí Beleza Então Acho que A princípio Era isso Eu vou mostrando Aqui Esse comecinho Do game Aqui Para vocês Ele é bem Interativo Ele vai ajudando Aqui O que você tem Que construir O que você Não tem Que fazer E é bem Nessa parte Aqui Que eu Acabo Parando Porque ele Vai pedir Para o atacar Ele recupera As tropas Que você Perdeu Certo Mas Não tem Muita tropa Então Acaba Ficando Limitado Nisso Até Digamos O final Aqui Ele pede Para escolher Um nome Escolha Com sabedoria Blá 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 E é nessa parte Aqui Que eu realmente Deixo travado Aqui o game E simplesmente Acabo Voltando Aqui Ou simplesmente Fechando O jogo Certo E é isso E agora Fui E é isso